Fala galera, aqui é o D'Alessandro, nascido e criado aqui em Buenos Aires. E vocês vão saber um pouquinho mais da minha história e da história de Buenos Aires, porque essa cidade se caracteriza muito pelo futebol. Um abraço. Por que havia tantos ingleses no final do século XIX na América do Sul? Porque esse é um momento em que a Inglaterra tem muito dinheiro, ela está investindo em várias partes do mundo, ela estava muito à frente dos outros países. E aqui no caso da América do Sul é um momento de relativa estabilidade política, de relativo acordo entre as elites, que demandavam, que queriam muitos investimentos estrangeiros e a Inglaterra tinha a possibilidade de fazer esse investimento. Com essa investida, através de empresas de instalação de ferrovias, renovações de portos, de limpeza urbana, de iluminação, de bondes, indústrias. Há uma série de frentes de expansão do capitalismo britânico que vão fazer com que o futebol, enquanto uma informação, ela chegue nos portos de toda a América do Sul e chegue nas cidades mais importantes. A Argentina tem a liga oficial, primeiro inglesa de futebol, com escolas inglesas desde 1891. Que é bastante tempo. Bom, sim, agradecerle aos primeiros que vinieron a jogar aqui no Planetario. Eu sou futebolero e me gostei, jogue de chico. Le temos que agradecer um monte, muitíssimo, muitíssimo. Le temos que agradecer. Primeiro porque agora alegra a família. O futebol vai mais allá. No antigo Imperio Romano era pan e circo. E agora o futebol é fundamental, é como o circo daquela época, é fundamental. Todos os domingos nos alegra os dias, nos alegra a vida. Essa etapa inglesa, pode dizer, dura até o cambio de século. Porque no cambio de século começa o processo de popularização. E os sectores populares, especialmente os jovens, vão adotando lentamente a prática do futebol, fundam seus clubes, pequenos clubes, clubes e equipos. Mas há um monte, há como 300. Na capital, só estou falando da cidade de Buenos Aires. Podés perder a família, podés perder o matrimonio, podés cambiar de plata de comida, podés cambiar tudo. Mas nunca podés cambiar de futebol. Minha família é muito fanática e, bueno, o que nos deu a pasión por o futebol e por o que seria o club de River, é meu abuelo, que, bueno, já não está conosco, mas a pasión sigue intacta. É um salvo muito familiar. Uno se adapta a as costumbres, e a costumbre dos domingos de futebol, os partidos de River se miran em casa, com asado, se disfruta, é um amor. Pocos lo entienden. É um amor que, uma vez que te faz fan e te metes no tema, não te lo sacas mais. É um sonho. Hoje, na cidade de Buenos Aires, que é a cidade que tem mais estádios, estou falando de todas as categorias, grandes e chicos. Buenos Aires se centraliza muito no futebol, tem muitos estádios. Me ajudou muito na minha época de criança, de adolescência, porque cada 200, 300 metros tinha um campeão de futebol. A gente jogava na rua, a gente cortava a rua para jogar futebol. Buenos Aires se caracterizava muito por isso. Eu tive a sorte de conhecer Andrés quando era muito chiquitinho, 4 ou 5 anos, e, bueno, a partir de aí, fizemos uma conexão futebolística, porque o futebol que a mim me gosta é o que ele traia nato dele. Dois coisas me chamaram muito a atenção. Primeiro, a habilidade que tinha com a pelota, sendo tão chiquito, um domínio que não é habitual nessa idade. Segundo, a personalidade, o carácter que tinha, já de chiquito. Andrés vivia por e para o futebol, já de chiquito. E foi um dos grandes jogadores da Ribeiro. Foi um muito grande, e, na verdade, muito bom jogador. Adoro a Adalizando, acho um craque, o nosso ídolo, e estou com a expectativa de ver ele jogando. Olá, colorados, bem-vindos a Buenos Aires. Minhas e Life.